livro cartas do evangelho carta aos homens do campo meu irmão se o teu trabalho é o trato amigo da terra vive a grandeza sublime que a tua missão encerra nunca invejes a cidade tanta vez desiludida o ar puro do campo é a santa essência da vida busca os livros mas conserva a tua realidade sabendo que a natureza é o livro da eternidade o mundo se perde agora em treva e desolação nos males vindos do excesso dos vícios de educação há no céu quem não te esquece cultiva o teu campo em flor o mundo não viveria sem tua cota de amor conserva e ama a paisagem onde teu sonho nasceu a terra bondosa e farta é a outra mãe que deus te deu borda o teu campo de estradas semeia o teu caminho seja o teu sítio uma escola de amor de aço de carinho que os teus feitos de trabalho sejam tantos e tamanhos que se reflitam na estrada da vida de teus rebanhos se os animais eles colaboram nas fontes de produção são eles os companheiros de tua realização protege-os sempre que possas ouve e guarda o que te peço os animais igualmente tem suas leis de progresso trabalha educando os teus educa e triunfarás teu exemplo ensina o mundo o santo esforço da paz hoje as ciências terrestres por vezes causam tristeza mas tu conservas o mundo com as luzes da natureza o cristo não te abandona com a paz de seu coração pois transformas no caminho as suas bênçãos em pão irmão da simplicidade deus te abençoe labrador o teu celeiro está farto de luz de paz e de amor casimiro cunha psicografia de chico xavier deus te abençoe labrador abençoado seja graças a deus